Obviamente, agora, enveredar para a questão do alimento propriamente dito, daquilo que a gente recomenda como bom item alimentar para as aves, nós estamos falando aqui principalmente de psittacídeos hoje, e aqueles itens que a gente desaconselha. Então, vamos começar pelo positivo. O que nós recomendamos? Nós achamos muito importante, principalmente para os psittacídeos que a gente tem como animal de estimação, que a gente use bastante legumes. Por quê? Porque o grande mal nutricional que acomete hoje os psittacídeos é o excesso de gordura e de açúcar e de carboidrato. E a maioria das aves hoje acaba vivendo muito menos do que elas poderiam viver porque elas vivem obesas. Então, eu gostaria de explicar isso de uma maneira que todo mundo entende junto, porque o objetivo desse papo é sensibilizar as pessoas para que a gente evolua. Então, por que as aves hoje, principalmente os psittacídeos e principalmente os papagaios, têm problemas seríssimos de obesidade? Papagaios e cacatuas. Porque são aves que, em ambiente doméstico, sem predador, sem problema de estar coado, acabam ficando muito mansos e ficam muito calmos. Se a gente for reparar uma jandaia e um papagaio, a jandaia vai para cá, ela vai para lá, é um animal muito mais ativo. O papagaio, geralmente, ele para e fica lá quietinho no puleiro. Qual que é o problema disso? O problema é que, em relação ao tipo de vida que ele tem em vida livre, existe uma mudança, uma queda radical no gasto de energia, na atividade dele física. Todo mundo que tem papagaio em casa deve notar isso. O papagaio, geralmente, ele para no puleiro e fica ali parado. Em vida livre, ele está constantemente se movimentando, ele voa várias vezes ao dia, ele provavelmente dorme em um local, ele voa de manhã cedinho para ir para a região onde, naquela época, está tendo alimento, ele se movimenta procurando alimento, ele compete por alimento com outras aves, com outros mamíferos, e ele está constantemente fugindo, se esquivando de predadores. Ou seja, ele tem uma atividade física bastante grande. Em ambiente doméstico, essa atividade é reduzidíssima. Ele não precisa sair para caçar alimento, ele não precisa competir por alimento com ninguém, e muito menos precisa escapar de algum possível predador. Então, o nível de atividade de um papagaio, se a gente quiser fazer um paralelo com o ser humano, é tipo aquela pessoa que passa o dia inteiro na frente da TV, no sofá sentadinho. Então, existe uma predisposição muito grande dos papagaios a ficarem obesos. Aí, as pessoas falam, pô, mas a comida para o papagaio pode ser a mesma da arara? Não. Apesar de ambos serem citacídeos, araras têm um hábito absolutamente diferente de papagaio, nós vamos falar mais para frente. Você me lembra, inclusive, se eu escapar a página. Agora, papagaios são muito propensos a ficar obesos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, primeiro, aproveitar o ciclo do dia, os diferentes níveis de fome das aves para educá-las a comer aquilo que é mais saudável para elas. Qual que é o período mais propício para a gente ensinar uma ave a comer um item novo? De manhã cedo. Por quê? Porque ela passou a noite inteira dormindo sem comer. É o momento do dia onde ela está mais ávida por alimentação. Então, nós recomendamos que, de manhã cedo, se dê legumes. O que a gente pode dar? Abóbora, cenoura, batata doce cozida. Por que eu estou falando legumes e não frutas, pessoal? Porque as frutas que são selvagens em vida livre são muito diferentes das frutas que nós domesticamos e nós comemos. Eu acho que eu falei isso da última vez aqui. Quando eu era pequeno, eu ia no sítio dos meus avós, tinha uma macieira que produzia umas maçãzinhas desse tamanho que eram muito mais verdes do que vermelhas, levemente amarelada. Aquela era a maçã mais selvagem. Você comia aquela fruta, era azeda para dedéu. Hoje em dia, a gente vai no seu mercado e compra uma maçã vermelha, doce para caramba. É açúcar puro. Então, é bom? Não. Porque açúcar puro não faz bem para a saúde de nenhum bicho. Então, procura, quer ajudar, uma dica prática, melhorar a saúde do seu psitacídeo em geral, principalmente do seu papagaio. E da sua cacatua, ensine ele a comer um picado de legumes antes de mais nada de manhã cedo, o melhor horário. E vamos tirar esse paradigma de que é difícil. A gente, muitas vezes, quando mentaliza que uma coisa é difícil, a gente atrapalha. Confia, as coisas dão certo. Semana passada, eu tinha uma amiga que estava em Manaus e me mandou um vídeo de um casal de papagaio do Amazonas mais comum ali de Manaus, do Papa Cacau, do Amazonas festiva. E o macho estava meio prostrado, com uma cara ruim. Aí ela conseguiu comprar uma caixinha de estrusado, deu para os papagaios. Eles nunca tinham visto estrusado na vida. Os dois foram comer na hora. Então, confia que energia boa costuma dar coisa boa também. Então, a dica que fica prática aqui, vamos de manhã cedo procurar dar legumes, vagem, essa vagem torta que está na época agora. Cada lugar do Brasil tem giló, tem uma coisa típica. Geralmente, não são itens caros. E, com certeza, esse hábito vai melhorar muito a saúde dos psitacídeos em geral. Partindo dessa questão...